Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Começou Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina A menina meteu o pé pra casa A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 E aí